Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos ver com essa obra aqui. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará do Monsenhor João Escognamiglio Cladias da EP. Essa obra aqui. Jesus que servisse de três pastorinhos para fazer conhecer e amar sua mãe, ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quem aceitar salvará a sua alma e será amado por Deus do Instituto Lumensapiente, Dom Domingos de Ciro, 278, sala 11, em São Paulo. O Monsenhor João Escognamiglio Cladias, EP, natural de São Paulo, Brasil, nasceu no dia 15 de agosto de 1939, sendo filho de Antônio Cladias e Anitta Escognamiglio Cladias. Construiu direito na Faculdade do Largo de São Francisco, aprofundou seus estudos teológicos com grandes catedráticos de Salamanca, da Ordem Dominicana e obteve laureas em Filosofia, Teologia, Psicologia e Humanidades em diversas universidades. Doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, Angélico de Roma e em Teologia pela Universidade Pontifícia Bolivariana, é o APB de Medellín. Em 1970, iniciou uma experiência de vida comunitária, semente de três instituições de direito pontifício. O Monsenhor João é fundador e atual Superior-Geral dos Arautos do Evangelho da Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo, Flores Carmele, além de fundadora da Sociedade Feminina de Vida Apostólica Regina Vírdino. Entidades que estendem sua atuação a 78 países, organizou cerca de 50 curos e orquestros nos países onde os arautos estão estabelecidos. Em 2005, foi ordenado o sacerdote para atuar de modo mais pleno na nova evangelização. Para dar uma sorte da formação aos arautos, fundou o Instituto Teológico São Tomás de Aquino e o Instituto Filosófico Aristotélico Tomista. Também é fundador e assíduo colaborador da revista acadêmica Lumen Veritatis e da revista Arautos do Evangelho, publicada em inglês, português, espanhol e italiano, totalizando uma tiragem mensal de cerca de um milhão de exemplares. Escreveu 14 obras, entre as quais algumas superaram a tiragem de dois milhões de exemplares publicadas em sete idiomas. Mons. João, cônigo honorário do Ásílica Papal de Santa Maria Maior em Roma, proto-notário apostólico, membro da Sociedade Internacional Tomás de Aquino, da Academia Marial de Aparecida e da Pontifícia Academia da Imaculada. Foi condecorado em diversos países por sua atividade evangelizadora, cultural e científica, tendo recebido de Bento XVI, no dia 15 de agosto de 2009, a medalha pró-eclésia eto pontífice. A obra em si, na página ao lado, imagem pregrina do Imaculado Coração de Maria, pertencente aos Arautos do Evangelho, foto escolhida para a abertura deste livro pelos participantes da campanha Salva-me e Rainha de Fátima, pela graça de Cristo, nosso Redentor. Vamos à introdução. Chegamos aos centenar das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Essa data, longe de ser uma simples comemoração, está cheia de significado e mistério. Com efeito, em 1917, a Virgem advertiu os pastorinhos de acontecimentos trágicos que viriam caso a humanidade não desse ouvidos à sua admonestação, como a Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1939 a 1945, a expansão dos erros do comunismo ateu a partir da Revolução Bolchevica, eclodida na Rússia apenas um mês depois da sexta aparição. Pedi ela também, de forma materna e insistente, a conversão, intervenção das Forças Armadas Alemãs na Noruega em 1940. Caso contrário a duras perseguições, se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a Terra por sua infidelidade. O futuro estava nas mãos dos homens deles, dependia trair sobre si o perdão ou a desgraça. Tem a Lúcia Francisca e Jacinto, são os pastorinhos de Fátima. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um deslike, quem se resta pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações, deixe também seus comentários, nem o que você está achando dos vídeos, sugestões de termos e assuntos para serem abordados às vezes posteriores, e colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajuda-nos a chegar a uma hora de muitas pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal, agradecer também que eles queiram por conta de conteúdo, eu passo por aqui, deixando a sua visualização, o seu like, o seu dislike, os seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, sejam aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais, no mais é isso aí, hasta la vista, Bips, até a próxima.